Jogo do foguete, ou joguinho do foguetinho, jogo do foguetinho... Ai, ai! Eu costumo falar o seguinte, todos os dias sai na rua um estelionatário e um esperto, né? O cara que quer ganhar dinheiro fácil e o outro que quer ganhar dinheiro em cima de quem quer ganhar dinheiro fácil. E quando esses se encontram, dá um mega de um match. Só que agora, esse encontro que tá acontecendo, tá sendo feito através da internet. E agora tem o tal do jogo do foguetinho, o joguinho do foguete, que tá uma febre, né? Não dá pra entender, mas tá uma febre. Basicamente, você aposta em um determinado valor e o foguetinho começa a subir. E você tem que acertar o momento ali de estopar o foguetinho antes dele explodir. Resumindo, essa é a porcaria do joguinho. E como todo jogo de azar, né? Porque se fosse um jogo de sorte, quebraria o criador do jogo, né? Um monte de gente tá perdendo dinheiro. Inclusive, um grande jogador fez propaganda. Que, na minha opinião, deveria ter um pouco de vergonha na cara. Independente do dinheiro, do valor que é oferecido, né? Pra esse jogador, não deveria aceitar. Você sabe que é um jogo que vai prejudicar a vida de muita gente. Obviamente, eu acho que nem deveria aceitar. Mas tudo bem, isso é uma opinião minha. Fabrício, mas o que você acha desse jogo? Cara, o que você quer que eu fale? Qual jogo de internet realmente deixou alguém rico? Me explica quando que teve um jogo de internet, um joguinho online, que deixou alguém rico. Fez as pessoas ganharem dinheiro. Eu não conheço. Então, pra mim, eu nem tenho muito o que falar sobre o jogo do foguetinho. Pra mim, é ridículo, né? Não tenho muito o que falar. Se tiver alguma opinião diferente, você deixa aqui no comentário. Se estiver discordando, tudo bem. Só que eu vou te falar algumas formas de você ganhar renda extra de verdade. Investindo, empresas, imóveis, ações. A primeira renda extra de verdade que você pode ter mensalmente investindo em fundos imobiliários. Você investe em um fundo imobiliário, que esse fundo investe em diversos imóveis. Pode ser fundo de papel, mas tem um bom falar aqui dos fundos de imóveis. Eu vou investir em diversos imóveis. Esses imóveis vão pagar um aluguel. E esse aluguel vai ser transformado em dividendos pra quem é investidor desse fundo. No caso, você ou eu. Então, é uma forma de você ganhar renda extra. Não precisa de foguetinho. Nem foguetinho que pousa de bumbum como foguetinho do Elon Musk. Não precisa. Só você investir o dinheiro que você trabalhou. Aliás, deixa eu te ensinar uma conta que vai fazer você repensar em absolutamente tudo. Em colocar dinheiro em joguinho, em porcaria e tudo mais. Cada vez que você coloca 500 reais, mil reais, 100 reais, não importa. Faz a conta o seguinte. Quantas horas você precisou trabalhar pra conquistar aquele dinheiro? E aí você sabe que você tá colocando ali X horas da sua vida, ou X dias da sua vida. Você tá investindo. Investindo ou não? Porque nem é investir. Você tá apostando X dias da sua vida. Agora, se você acha que isso é um bom negócio, tudo bem. Segunda forma de você ganhar renda extra. De verdade. Com ações. Tem algumas ações que são muito boas pagadoras de dividendos. Quando uma empresa, ela já tem a sua estrutura formada. Vou dar um exemplo. Uma empresa de transmissão de energia elétrica. Já tá as torrezinhas lá, com os fiozinhos lá, tudo pronto, tudo armado, tudo montado. Ela já não tem mais muito no que investir. A estrutura dela já está formada. Então, o que ela pega? Parte dos lucros, ela retribui, ela distribui para os seus acionistas. Para quem investe em ações daquela determinada empresa. Ou seja, dividendos. E, por enquanto, os dividendos são isentos do imposto de renda. Você não precisa pagar nada. Você tem uma renda extra de verdade, isenta de imposto de renda, tá? E ainda pode ser que as ações se valorizem. Como também podem desvalorizar. Renda variável. Terceira opção de você ter uma renda extra, não diria mensal, mas semestral. Você pode investir em títulos de renda fixa, por exemplo, tesouro direto, com juros semestrais. Ou seja, semestralmente vai te pagar uma taxa de juros. Fabrício, mas eu posso tirar o dinheiro semestralmente? Não. Ele tem um vencimento. Quando você investe na renda fixa, na verdade, você está emprestando dinheiro. Seja para o governo, seja para uma empresa, para uma instituição financeira. E ela vai te pagar uma taxa de juros em cima disso. E aí você combina quando que vai ser o resgate daquele dinheiro. Existe alguma forma de eu antecipar? Existe. Chamado mercado secundário. Você pode vender antes esse título. Então existe essa possibilidade. Mas é uma forma de você ganhar renda extra também. Não vai ser mensalmente, mas vai ser mais um dinheirinho no seu bolso. Quarta forma, aluguel de ações. Você pode alugar as suas ações. Muita gente não sabia disso, mas você detém as ações, as ações continuam suas. Mas você pode alugar essas ações para outros investidores. Obviamente ele vai te pagar ali uma taxa em cima disso. Isso também é uma forma de você receber renda extra. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você já conheceu o tal do jogo do foguete, do foguete? Eu não quero que você coloque dinheiro. Eu quero saber se você já ouviu falar disso. E conhece pelo menos uma única pessoa que perdeu dinheiro. Pode deixar aqui no comentário que eu gosto de ler. Conhece ou não conhece alguém que perdeu dinheiro com o jogo do foguetinho? E só mais uma coisa do jogo do foguetinho. Cassino no Brasil, esses jogos de azar são proibidos. Por lei, quem joga, não é quem é o dono do jogo, quem joga pode tomar uma multa de 2 a 200 mil. Seria bonito ver um apostador tomando uma multa de 200 pila. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Já ia esquecendo. Não tem nada a ver com o assunto do foguetinho. O Tesouro Direto acabou de lançar um outro título, um novo título que não existia, pra você receber uma aposentadoria durante 20 anos. Você investe e pode receber uma aposentadoria todos os meses durante 20 anos. Exatamente isso. Como que faz pra acessar o Renda Mais? Esse é o nome do novo título do Tesouro Direto. Renda Mais. Papai facilita e deixa o link logo aqui embaixo do vídeo. Fui! Tchau!